O verde e branco as cores do meu coração Quando tu jogas tenho a bandeira na mão Juntos na curva a cantar uma só voz Força Sporting vem-se por nós Glória, glória, jovem roxê Glória, glória, jovem roxê Glória, glória, jovem roxê O eterno presidente Glória, glória, jovem roxê Glória, 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 jovem roxê